Oi gente, esse é o Tomemos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar comentando com vocês a parte 5 da história de Athena e Romero, espero muito que vocês gostem, se gostaram já sabe né, deixa o like no vídeo pra estar ajudando e se inscreva no canal pra mais vídeos, esse é o que eu peço a vocês, esse é mais delongas, vamos ao vídeo. Só pra eu ficar louco, essa favelada não gosta de você, tu sabe o que eu tô dizendo na verdade né, se você pisar naquele apartamento de novo eu te arranco da sua cobertura e que se dane o pão que vem pegar, corno, já falei que tu ia sofrer e que ela não merecia isso né, você não tem vida não, tô olhando pra ela, minha vida é meu amor por você, vou te fazer feliz, ai o que é isso? Eu tô tentando acabar com a praga da minha vida, acabou? Era só isso que você tinha a dizer? Pode ir. Não, tem com o tio aqui, que ele quer falar com a gente, que ele tá na missão pra nós dois. Não, com o tio, a casa é minha. Oi tio, tudo bem? Não tem coragem de pisar aqui na minha casa depois do que aconteceu com meu filho. Não era a intenção da facção, filho Dante. Vamos respeitar a hierarquia, Romero. Eu vim aqui na verdade pra encomendar uma missão. A facção quer que você assalte a casa do seu Oscar. Você tá brincando comigo. Você tá dizendo não pra facção, Romero? Muito pelo contrário, tio. Combinado. Combinado. Não vou fazer nada disso, não vou. Eu não tenho escolha. Relaxa, eu abro esse cofre. Relaxa. Amanhã, eu te pego aqui. Se liguem, Romero. O Romero tá achando que é assim, né, gente? Quando ele quiser largar, ele vai sair de boa, sem mais e sem menos. Não, a Atena já meio que caiu na real, né, gente? Não é assim as coisas. Não dá. Eu não vou, tá? Eu não vou. Tá me dizendo que prefere morrer do que entrar nessa casa? O único jeito de continuar vivo é entrando nessa casa, roubando esse cofre. Não dá. Gira, que é isso? Como vai, senhora? Muito prazer, eu sou a Atena, namorada do Romero. Você é uma moça muito bonita. Vamos, mamãe, vamos entrando. Amor, eu vou à toalete. Vamos, mamãe, vamos lá. Atena é esperta, né, gente? Isso aí a gente não tem dúvida, mas dessa vez ela vacilou, porque tinha um cara mais esperto que ela que deixou a câmara onde ela nunca imaginaria que teria, né? Devolvam as minhas pedras. Bem louco, seu amigo, hein, Romero? Pelo jeito vocês querem resolver o problema na delegacia. Devolve as pedras pra ele, Atena, vai. Devolve pra ele. Devolve, Atena, devolve. Devolve as pedras. Você é a pior pessoa que eu já conheci na vida. Que decepção. Suma daqui! Eu não quero ver você nunca mais na minha vida. Sabe o que é pior, Romero? O cara que eu pensei que fosse um herói, na verdade, era membro da quadrilha. Você é a pior pessoa que eu já conheci na vida. Acabou, cambada! Fora daqui, cambada. Fora. Sai, vira lá. Apareçado, sai fora. Como é que você vai fazer esse lúdico que tua vida é aqui comigo? Você me enverra! Errei, tá bom? Eu pedi desculpa, tá bom? Calma! Fala, fala com você, pá! Esgalho! Cuidado, cuidado, tá saindo, saindo. Na cabeça. Calma, calma. Calma, vou pegar um pano aqui. Fih, cuidado, que eu falei. Eu vou te matar! Ai, Romero, fala comigo, acorda. Velho, ele sempre acorda, não acorda. Romero, fala comigo. Vou cuidar de você. Não me manda embora, não. Tu quer alguma coisa? Tô com fome. É, gente, no final das contas, ele só dava a lupa a Toya, né, gente? Mas quem sempre dá com ele, ajudando ele em tudo, é a Atena, né? E quer ser da tua vida sem mim, né? Vou casar com a Toya. Abre o olho, porque lá no fundo, nem tu quer isso. Fala, Orlando. Gente, estouraram a loja do China, a sede da facção, até o tio tá preso. Ele falou que vai ter uma reunião, convocou todo mundo. Mero! Será que ele não tá lá na cobertura? Cobertura? Essas roupinhas que eu comprei pra você. Eu vou vestir essa roupa. Não é vestir? Eu não vou vestir. Quando você vai vestir? Não tá mal, Atena, é que você acha que todo mundo te obedece. Eu não vou te obedecer. Uau, mas tu tá lindo. Desculpa atrapalhar o bate-coxa, mas a princesinha da laje tá aí na porta. Avisa que eu não tô. Não, eu já pensei, né? Atena, Atena. Atena. Oi, Toya. É que eu te liguei várias vezes, eu não atento isso mesmo. Eu não quero atrapalhar vocês. Não, espera aí. Abre essa porta. Abre essa porta. Abre essa. Não. Onde você jogou? Procura! Ele gosta tanto da Toya, né, gente? Dá tanto valor pra Toya que a Atena falou. Por que não abrir a porta pra Toya e te ver bem arrumado, né? Faustino foi lá na fundação. A polícia tá investigando, eles vão chegar na gente. Calma, relaxa. Calma! Se uma louca falar pra gente ter calma, aí que a gente tem que se preocupar. Eu vou ligar pro nosso chefinho novo. Só vou fazer uma massagem, tá? Eu prometo que eu vou me controlar. Relaxa que eu vou resolver essa parada. Não. Vitória na guerra, irmãos. Vocês têm que parar o Faustino. Já vi o que vai sobrar pra mim. Essa vai ser a sua primeira grande missão. Ah, minha bebidinha acabou. Preciso no banheiro. Ah, que banheiro. Preciso no banheiro, sim. Ah, não, ah, não. Vai demanar. Procura uma bebidinha pra gente, vai. Vai no final, vai. Pra gente dar uma relaxada. Já volta, hein? Pera aí. Volta rápido. Pera aí. Demorei. Hein? Meu Deus, cadê esses documentos? Cadê esses documentos, meu Deus? É, minha gente. Triste de um homem que confia numa mulher como a Athena, né, gente? Porque essa daí é perigosa e não é pouco, não, viu? Queria fazer umas cópias aqui pra mim? Faz. Aqui, ó. Uma de cada, rapidinho. Deu, meu querido, tudo certo, Alisson. Erra? Deu, meu querido, tudo certo. É. Fazer pra casa os documentos. Nossa, mas nem um bom dia. Ah, por que que tu demorou tanto? A China deu muito trabalho. Agora vai lá. Termina seu servicinho. Vai pro Rio de Janeiro pegar um táxi, porque de ônibus ninguém merece. Aí. Te leva pro Rio, te dou uma carona. E aí? E aí? E aí? Desculpa, gente. Desculpa, deu tudo errado. Eu não vou cair sozinho nessa, hein? Vai cair todo mundo junto comigo, tá entendendo? Tá brincando. Jota, idiota. Não tem graça. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu salvei a tua vida. Ingrato. Bandido. Meu Deus, gente, que a Athena gosta de ver o Romero se cagando de medo, né? Que esse Romero é um medroso, não sei como ele é envolvido com essas coisas aí, viu? Não, só pode. Tá brincando comigo? Eu fiz o meu serviço direitinho. Pelo amor de Deus, eu não sei o que aconteceu. Ih, pode subir, pode subir. Brincar não, se esconde, Henrique. Isso aqui é conversa de gente grande. Entra aí. Vai. Pá. Olha quem tá aqui. Você me apagou pra eles me matarem. Você quer saber onde estão os documentos? Fala pra mim. Calma aí, pra que tanta violência? Pera aí. Peguei os documentos, sim. Vai me perguntar pela última vez. Cadê os documentos? Vamos. O documento tá aqui. Agora sim. Tá tudo aqui comigo. Acende a luz. Vamos pra cima. Quer? Entra. Tá onde? Tá ali dentro. Ali, ali, ali. Por favor. Acende a luz. Calma. Vai. Que é isso, cara? Que que é isso aí? De quem que é esse sangue? Do Faustino, delegado. Velho. 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 Leva pra área esse balde. Obrigada. Claro, meu amor. Nossa carta de alforria. Você tá vivendo uma realidade paralela que só existe assim dentro da tua cabeça. Tô fora. Tô fora. Tô fora. Não vai ficar assim não, Romero. Nossa, gente, bem triste, né? Atena ama ele que só ele não dá valor pra ela, né? Só quer saber dessa tal de Toya dele que a Toya nem ama ele, né? Vê ele como irmão, velho. Desculpa, Romero. Não tô pronta pra me casar com você. Se você quer o que há uma deseja, tenho praça de viver. Não tô pronta pra você. Parabéns Obrigado Esse trabalhão todo aí que você tem a ver com essa super produção Mas é que... Hoje em dia não foi legal Acho que eu prefiro ficar sozinho Tudo bem Você quer ficar aí, sozinho E vai embora Fica Você é o cara mais incrível que eu já conheci na minha vida Aí sim, né gente? Ele deu o devido valor pra Atena, né? Espero que eu não dê aquele surto dele e queira ir atrás da Toya depois, né? Eu faço daqui, deixa a gente sozinho um pouquinho Tá bom? Essa menina era pra ter morrido na chacina E você deixou que ela bebesse Por que você fez isso? Diz Ela é a única herdeira, herdeira legítima da forma desse remédio Você sabia disso? Fala Ela sabe que ela é? Ei, que ela é filha do sentiço Só que eu não falei nada da patente Ela não sabe o que o pai dela inventou o Xigol Mas que anta que você é Você traiu a facção Sabe, eu acho que agora você pode começar a encomendar o seu caixão Porque você já era Ô, o que vocês vão fazer com a Toya? Eu acho que você deveria estar mais preocupado com o que a gente vai fazer com você